Começou a partida e vamos lá quem tá com a bola toca pra baixo aqui tá livre lança ele ae corre corre Chuta a galera é paldio ainda ai mano ai caraca vamos tomar gol já pega ele chuta chuta não filha da mãe pega essa bola Galera tira essa bola filha da mãe ae rapaz não você é burro Vamos lá galera sem desanimar hein não da trave sai filha da mãe chuta pra fora Aí tomei a bola galera agora agora a chance hein olha o lançamento para o Ronaldinho chuta Olha o gol, olha o gol, olha o gol Olha o lançamento hein galera se liga no cruzamento hein Olha o gol Ah vai se ferrar a caraca ruim da porra mano E ai galera beleza até bato de novo na área com mais um vídeo Galera dessa vez a gente tá aqui jogando pela primeira vez o Pro Evolution Soccer 2016 Yes galera vamos jogar futebol Você já viu jogador de futebol japonês ser bom? Não mas vai ser a primeira vez que você vai ver o japonês jogando bem em futebol tá E é isso ai galera vamos embora aqui o bagulho vai ser louco Beleza vai começar a partida aqui hein galera Primeiro toque de bola nosso Vamos lá Diego Dardelli e Neymar Voltando pro Cafu aqui Vamos voltar pro Dida Vai Davi Luiz hein O Brasil como sempre tocando mal pra caramba Já vai sair com a bola e tudo hein Olha o jogador aqui ó Indo sozinho Lança Lança Chuta Chuta o goleiro f*** mano Olha hein Vambora Neymar Tocou a bola pro Tardelli Girou a bola Chutou Ai Olha a tabelinha dos caras Eu vou tomar gol Não Aê Dida É Jefferson Não é Dida Tocando a bola rápida aqui Olha a saída de bola do Brasil É imprescindível Já perdeu a bola burro pra caraca Vamos lá Cafu Cadê você? Olha os caras pulam a bola aqui filha da mãe Não Não Quase galera Travou Travou Chuta Tira da área Aê Não Não faz isso não galera Ah vai se ferrar mano Sai no combate Derruba Não foi falta Eu fui na bola de novo seu juiz Eu fui na bola Isso Vai Davi Luiz Manda bronca nele Olha lá Fui na bola mano O cara que entrou na minha frente Vai ser burra assim Nossa ele fez um boquete no cara Ah mano o Brasil é muito ruim cara Machucou 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 o careca mano Vai lá Vai Davi Luiz Aê Jefferson Aê Jefferson Chutou Lançou Tocou a bola Lançou aqui ó Olha que habilidade hein galera Lançou a bola pro Raul 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 sei lá quem é mano Vai Davi Luiz Sei lá como é o nome Seu Jorge Vamos Seu Jorge Agora sim Seu Jorge Cruza Aê Chuta Errou Quase que o Brasil Marca um Agora galera Chuta de fora da área Cadê o Neymar Até agora eu não vi o Neymar galera Vamos lá né Toca pra cima Passou o Neymar Lançou Ah mano Os caras muito lerdos Pra tocar essa porcaria de bola Ai acabou o primeiro tempo Tá vendo Hora do intervalo E hora de lance polêmico Galera Vamos analisar profundamente Que o lance Onde o jogador brasileiro É injustamente punido Com uma falta E um cartão amarelo Na defesa do time brasileiro Eu digo injustamente Porque vocês não chegaram A ver o lance de perto E eu vou mostrar pra vocês O que aconteceu Foi um assédio Duplamente qualificado Aqui do time Adversário do Brasil Olhando deste ângulo Vocês conseguem ver melhor Que o jogador do time Adversário Passa a mão Nas partes íntimas Do jogador brasileiro E o jogador brasileiro Muito constrangido Neste momento Acaba se jogando No chão Pra evitar Que a mão boba Chegue nas partes íntimas Dele Ele acaba derrubando Adversário E consequentemente E consequentemente O atacante Do time adversário Aproveita a situação Olhando atentamente A posição Que o jogador do time brasileiro Está E acaba colocando A cabeça do jogador brasileiro Entre suas pernas Causando assim Um impacto mortal Para o jogador brasileiro Imaginalmente A regra é clara O jogador não comete falta Quando ele vai de cabeça Na bola Vamos lá galera Segundo o tempo Começando aqui Mano Por que o Brasil Não consegue pegar a bola Tá fazendo a seleção De verdade Os caras ficam Falando pra gente De bobinho Aí Travou a bola Bem na hora Vambora Vambora Seu Jorge Seu Jorge Corre pra caramba Mano Seu Jorge É muito ruim Cara Não foi falta não Eu não encostei Eu não encostei Mano Aê Você viu que jogada Lançou a bola Vai Robinho Vai Robinho Olha Não foi falta Mas foi Ah que mentira Eu nem encostei no cara Por que ele está Caindo a mão da cartão Toda hora Pra mim Vamos lá Davi Luiz Tocou Fez o lançamento Cortou a bola Chutou Vai ser A Neymar errou Vai se ferrar Nossa Que olé Tomei Os caras ficam Jogando bobinho Não foi falta Não foi falta Uh Aê Beleza Lançou Em profundidade Toma essa bola Caraca O cara cai sozinho Mano Aê Entra na frente Galera Não deixa eu chutar não Aê Vambora Aê Na paciência Lançou Galera Sem desistência Pelo menos um gol O Brasil tem que fazer Não foi falta Aê Davi Luiz é foda Davi Luiz é muito foda Olha Os caras estão batendo Vamos bater nele também Vai mano Faz falta isso Chuta a cabeça dele Tira 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 Ah vai se ferrar Era pra chutar pra frente Ele chutou pra trás Mano E não faz falta galera Vazio Essa taxa é mais ofensiva Você vai pra casa Tomar banho agora E você não parar De fazer falta Tá dando bronca em mim Chutou Vamos lá Davi Luiz Acabou Nossa Alisando a bundinha Do outro ali Você viu galera É galera Não nasci pra futebol mesmo Bom Eu vou treinar um pouquinho mais Assim que eu pegar as manhas Do game Eu volto pra jogar com vocês Beleza Então se você curtiu Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha com os amigos Pra ajudar o canal A crescer cada vez mais É isso aí galera Se você quiser ver mais FIFA FIFA não pece Prova a Volution Soccer Aqui no canal Ou FIFA mesmo É só mandar minha namorada Comprar pra mim Porque eu tô pobre E eu não tenho dinheiro Pra comprar Beleza Então é isso aí galera Muito obrigado Pela presença de vocês Por ter assistido o vídeo Até aqui Eu vou ficando por aqui Mais uma vez É isso aí Valeu Falou Fui Fui Fui